E quando a festa começar, eu quero ver você dançar Vamos pro açaí do chão, batendo a palma da mão E quando a festa começar, eu quero ver você dançar Vamos pro açaí do chão, quando tiver o bailão E quando a música tocar, a alegria contagiar Vamos ver você sair do chão, e alegrar esse fogão E pula a salta sem parar, até o dia cariar E bate na palma da mão, fone de melo no bailão E quando a festa começar, eu quero ver você dançar Vamos pro açaí do chão, batendo a palma da mão E quando a festa começar, eu quero ver você dançar Vamos pro açaí do chão, quando tiver o bailão Bate na palma da mão, fone, fone, fone A música tocar, a alegria contagiar Vamos ver você sair do chão, e alegrar esse fogão E pula a salta sem parar, até o dia cariar E batendo a palma da mão, fone de melo no bailão Mãozinha pra cima E quando a festa começar, eu quero ver você dançar Vamos pro açaí do chão, vamos pro açaí do chão Vamos pro açaí do chão, batendo a palma da mão Bate na palma da mão, fone, 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 fone E quando a festa começar, eu quero ver você dançar Vamos pro açaí do chão, fone de melo no bailão Vamos pro açaí do chão, fone de melo no bailão Oh, fone de melo no bailão Quem tá ficando